Aqui no estado, 283 urnas eletrônicas estão sendo testadas. A testagem realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral em Sergipe acontece por meio da sessão de administração de urnas eletrônicas e atende a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral para todo o país. O TSE lança para todos os tribunais um calendário, onde nesse calendário tem um cronograma desses simulados. É um simulado nacional, todos os estados estão participando nessa testagem de urnas e representam uma eleição oficial, como se hoje a gente estivesse no dia do pleito. Segundo a chefe da sessão de urnas do TRE em Sergipe, o objetivo dos testes é identificar possíveis falhas no funcionamento das urnas, mesmo aqueles que se apresentem de forma intermitente ou em situações específicas. Por isso, todo o trabalho visa simular uma eleição real. A gente pega os eleitores do cadastro, pega os candidatos também, importa para um computador, gera os pendrives, leva para a urna e prepara as urnas. Cada urna representa uma sessão. Depois disso, a gente vai votar os vereadores e prefeitos. No final do dia, às cinco horas, a gente imprime o BU, o resultado da eleição, e depois a gente transmite os dados para o TSE. Como o TRE não pode, neste período, requisitar o comparecimento dos eleitores, na simulação são os servidores, auxiliares, administrativos e voluntários que participam. Até o nosso cinegrafista virou eleitor e testou os equipamentos. A meta é deixar tudo em ordem para o dia da eleição, em 6 de outubro. O que fazemos aqui é importante, porque isso aqui é o ano todo, fazemos o ano todo, até chegar às eleições e tal, para que a gente possa testar as urnas e programar elas para não ter nenhum problema, nenhum defeito, que a gente possa resolver antecipadamente. Durante a simulação, também é possível aprender um pouco mais sobre a importância da cidadania e o quanto ter consciência política ajuda melhor a escolher os representantes, que serão, quando eleitos, no caso das eleições municipais, responsáveis pelas decisões das cidades. É uma forma da gente contribuir com a justiça eleitoral no processo da democracia, uma forma de auxiliar as pessoas nesse processo e mostrar como é um processo claro e certo. Da mesma forma, a testagem das urnas aqui participando é muito importante, porque a gente percebe a lisura, que é todo esse processo. A gente se empolga no dia da eleição, porque a gente procura sempre melhorar as condições da cidade. As nossas escolhas refletem no futuro e a gente vai decidir nas urnas. Mônica esclarece ainda que, para o próximo pleito, o Estado de Sergipe deverá utilizar 80% das urnas dos modelos mais novos, iguais ao que estão sendo testados. Um trabalho que, mesmo não sendo visto pela população, é essencial para garantir a cidadania e democracia do país. Esse ano eleitoral, a gente faz essa atividade duas vezes. A gente desembala as urnas, a 7 mil, testa, embala, paramos para o simulado, terminou o simulado, a gente volta de novo a desembalar as urnas, testar, trocar a bobina, testar a bateria. Todo esse processo, para no dia da eleição não acontecer nenhumas intercorrências.